Olá, povo lindo de Deus, graça e paz a todos, gente. No vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês a fazer essa delícia de salada, esse tabule, receita árabe. Acompanhe o nosso vídeo e aprenda como fazer. Um abraço. Bem, para iniciarmos a nossa receita de tabule, gente, essa salada maravilhosa árabe, nós vamos colocar aqui, ó, meia xícara de trigo para kiwi e vamos colocar água para hidratar o nosso kiwi, tá? A quantidade de água não importa, não, porque depois nós vamos corrar isso aqui, vamos torcer no pano. Então, é só para hidratar mesmo, tá bom? Então, vamos deixar aqui umas meia horinha. Enquanto isso, nós vamos estar cortando os restantes dos outros elementos que nós vamos usar nessa saladinha. Bem, passada meia hora que eu coloquei trigo para hidratar, eu peguei esse trigo, coloquei num pano de prato, apertei bem para tirar toda a água do trigo. Então, ele ficou aqui assim, ó. Tá bem, tá hidratado, porém, só um pouquinho úmido só mesmo, sem água. Então, nós vamos colocar aqui agora numa vasilha os demais ingredientes que eu falei para vocês que eu iria picar. Então, aqui tem dois tomates grandes, picadinhos. E algumas coisas que podem variar um pouquinho, vai depender muito do gosto da sua família também, tá? Agora, nós temos aqui uma cebola média picada. Nós vamos colocar uma xícara de salsinha picada. Eu botei um pouquinho de cebolinha, porque aqui em casa a gente gosta, mas muitas pessoas não colocam. Então, isso aí dá todo um sabor, foi bem lavado e picadinha. A gente vai colocar aqui. Algo que não pode faltar, gente, a jiu-jitsu nenhum é a hortelã, que dá todo aquele sabor diferenciado aí no nosso tabule, na comida árabe. Então, aqui tem um potinho aqui, que tem um meio maço, mais ou menos, picadinho, lavadinho, jiu-jitsu, picada. Se você não gosta muito, gente, eu consigo não colocar tanto, pode colocar um pouco menos, não tem problema não, tá? Vai dar o gostinho da mesma forma, não tem dificuldade não. Vai ficar saboroso do mesmo jeito. Vamos colocar aqui também, o suco de um limão. Você pode colocar dois limões também, tá? Mas o meu limão tinha bastante caldo, então, vou colocar o de um limão só. Mas fica à vontade também, essa questão aqui. Deu bastante caldo. A gente vai jogar aqui, ó, o suco de um limão. Vamos colocar sal a gosto e aí eu recomendo a vocês a experimentar depois, tá? Eu vou colocar um pouquinho agora, mas você pode estar depois experimentando novamente para ver se está no ponto que você gosta. Vamos acrescentar o nosso, nossa farinha de quibe. Nosso trigo, né? Nosso trigo aqui, gente, é muito interessante, né? Faz parte do trigo, né? Integral. Esse trigo aqui para o quibe. E aí você vai mexer bem para misturar bem essa delícia, gente. É muito bom. Além de ser super nutritivo, né? A fibra do trigo aqui, do quibe, é maravilhosa para a nossa saúde. Muito gostoso. Uma salada refrescante, né? Com sabor especial aí daquele limãozinho, da hortelã, da salsa, que também são todos ingredientes, assim, fantásticos para a nossa saúde, né? Então, aqui vai ficar com essa carinha aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Coisa maravilhosa. Nós vamos colocar, por último, azeite, tá? Tem gente que bota aí uns 60 ml, 30 ml. Eu gosto de medir assim na colher. Então, é o azeite aromatizado. Aí você vai colocando mais ou menos umas quatro colheres, né? Assim que eu faço normalmente, né? Então, a gente coloca, você dá uma mexida. Se você achar que está precisando de mais, você coloca também, né? Você gosta de muito azeite? Aí você coloca mais um pouquinho de azeite. Vamos colocar mais duas colheres, se você depois quiser, como eu falei. Você só acrescentar mais azeite, gente. E está pronto o seu tabule, essa delícia árabe para você estar aí comendo aí com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Aqui, ó, fica essa recepcinha para vocês. Já está pronto, ó. Nossa tabule, gente. Vamos deixar para vocês aí a meditação da Palavra de Deus, que a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos. Bem, gente, o texto que nós vamos deixar para a sua meditação de hoje, ele se encontra em Deuteronômio 29, 29. É um versículo muito interessante e diz assim As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Bem, gente, às vezes nós queremos saber de tudo, né? Encontrar resposta para todas as nossas inquietações, para todas as nossas perguntas. E, às vezes, nós ficamos aflitos porque não descobrimos o porquê de algumas coisas. Mas a Bíblia diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então, confia no Senhor. Aquilo que Ele nos permitiu conhecer, a Palavra de Deus, ela nos tem revelado. O Senhor, através do Seu Espírito, nos revela também, nos faz entender. Mas algumas coisas na nossa vida, nós precisamos apenas crer. Não precisamos ter respostas humanas, não precisamos ter respostas registradas na Bíblia. Não precisamos ter sonhos, revelações. Mas, tão somente, precisamos crer naquele que cuida de nós, daquele que é o nosso guarda fiel, daquele que provê todas as coisas e que está ouvindo a sua oração e a minha oração também. Então, fique com essa meditação de hoje, meus amores. Que Deus possa abençoar. Que você faça essa bolha aí na sua casa, essa salada maravilhosa e super nutritiva. Que você que não está inscrito, gente, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, comente. Deixe aquele abraço gostoso, gente, que é o seu like aí pra gente. Esperamos ver vocês aí nos próximos vídeos também. E que Deus te abençoe muito, muito, muito. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus assim permitir, é claro. Um abraço. Fique na paz. Fique na paz.